O sol já abriu os olhos No quintal já canta o galo Ciririno se levantou Toma café, fuma um cigarro Enxada no ombro, pé na estrada Vem cuidar do teu ossado Cava, me rasga, me revira Com ferro de ará Eu abro o meu ventre Deixo a semente fecundar Receba pouca água Faço a planta germinar Conversa comigo todo dia Vai vindo a roça crescer Aos pés da Virgem Maria Faz promessa pra vencer Nos livre de toda praga Dai bons frutos pra acolher Com os olhos rasos da água Olha o céu em oração O sol reina e castiga Sem cair chuva no chão O açude quase seco É quem salva a plantação Adubada e cuidada Minha missão eu já cumpri Fiz da semente o fruto Eu devolvo o que recebi Sua dedicação E tudo que eu prometi Depois de toda colheita Vinha hora de repousar Ele me acaricia toda Deixa o tempo passar Depois volta contente Faz tudo de novo Recomeça Vinha hora de repousar 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 Obrigado.